Ontem eu trouxe pra vocês aqui no canal a informação exclusiva do interesse do Inter em Bruno Henrique do Flamengo, jogador que tá em final de contrato e já pode ensinar pré-contrato com qualquer outra equipe do Brasil. E hoje o pessoal do Revista Colorado confirmou que o Internacional andou procurando este outro jogador do Flamengo. Everton Ribeiro, 34 anos de idade, meia de muita qualidade, todo mundo conhece e todo mundo sabe a qualidade desse jogador. É outro caso de atleta que o contrato acaba no final do ano e que ainda não renovou com o Flamengo. E eu fui atrás de algumas informações em relação à situação desse jogador. Primeira delas, salário. É um atleta que como tem muita qualidade e é multicampeão, consequentemente ganha bem. Everton Ribeiro ganha hoje em torno de 1 milhão e 200 mil reais por mês no Flamengo. Outra situação sobre esta renovação que ainda não aconteceu. A situação é muito parecida com a de Bruno Henrique. Embora ainda não tenha ocorrido a renovação, hoje o Everton Ribeiro conta com esta promessa do Flamengo de ter conversas para renovação após as finais da Copa do Brasil. É a mesma situação do Bruno Henrique, mas tem algumas coisas que pesam nisso. Ao contrário do Bruno Henrique, Everton Ribeiro acabou perdendo espaço no time titular do Flamengo. E hoje é uma opção. O que pode, dependendo da vontade do jogador, se ele realmente quer buscar mais oportunidades como titular, pode facilitar então de ele vir para o Internacional. Mas neste momento, Everton Ribeiro está ouvindo propostas, está ouvindo sondagens, mas não está abrindo negociação efetivamente com nenhum clube. Porque, assim como o Bruno Henrique, ele pretende seguir no Flamengo. E eu vou dar uma opinião que pode ser um tanto quanto impopular por aqui. Mas hoje, eu falo hoje, para mim, Everton Ribeiro seria reserva no Internacional. Não vejo ele entrando no time titular no lugar de ninguém. Neste momento, e repito, sou um grande admirador do futebol do Everton Ribeiro. Jogadorzaço. Mas futebol é momento. E hoje, ele deveria entrar ali no lugar do Alapatrique. E, para mim, no momento atual, Alapatrique é mais jogador. Alapatrique é o maestro do Internacional e um dos melhores na posição no futebol sul-americano. Hoje, se viesse, viria também para ser reserva do Internacional, na minha opinião. Mas é o tipo de negociação, o tipo de sondagem que eu gosto que o Internacional está fazendo. Pegando jogadores de muita qualidade, casos então de Bruno Henrique e Everton Ribeiro, sabendo que estão em final de contrato e fazendo sondagens. Procurando saber mais. Procurando saber o salário. Procurando saber se tem interesse de sair do Flamengo. Afinal, são situações pontuais que podem render bons frutos para o clube. Então, repito. Conforme o pessoal do Revista Colorado, confirmado pelo staff de Everton Ribeiro, o Inter andou procurando mais informações sobre o jogador. Andou fazendo uma sondagem também por Everton Ribeiro, mas até o momento não passa disso. Não passa de uma sondagem. E eu também quero falar com você sobre a situação de Eduardo Cudê, porque a imprensa argentina tem falado no nome de Cudê no River Plate, para substituir Demichelis. Demichelis não vive o melhor momento na equipe argentina, foi eliminado pelo Internacional na Copa Libertadores da América, pelo Inter do próprio Eduardo Cudê, e, pelo que se fala na imprensa argentina, também tem sofrido com problemas de relacionamento com os jogadores. Diante disso, alguns jornalistas têm falado que o nome ideal para o lugar de Demichelis é Eduardo Cudê. O River Plate deve fazer uma proposta pelo treinador colorado. Afinal, o contrato de Cudê com o Internacional vai somente até o final desse ano. Mas é importante destacar, não há absolutamente nada em relação a essa situação. somente comentários de jornalistas, de comentaristas esportivos, assim como a gente tem aqui no Brasil. Mas, neste momento, ao menos, não há chance de Eduardo Cudê deixar o Internacional. E agora, novamente, uma opinião sobre o final do contrato de Cudê no final deste ano, este contrato curto que ele acabou assinando com o Inter. Eu acho que Eduardo Cudê só segue no Internacional, na próxima temporada, em caso de uma reeleição do presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Por que eu digo isso? Porque pesa muito esta amizade e confiança que ambos têm, como tinham na passagem anterior de Eduardo Cudê e como tem agora. Então, acredito muito que esta permanência de Cudê para 2024, esta renovação de contrato, passe muito pelas eleições do Internacional. E outra informação que vem da Argentina, mas agora não é comentário, é realmente informação da imprensa argentina, é que o River Plate está de olho no lateral do Internacional Fabrício Bustos. Que o nome do Bustos já está circulando nos bastidores do River Plate para o ano de 2024. Então, que o lateral do Internacional desperta interesse do River Plate para o próximo ano. E é ao contrário da situação de Eduardo Cudê, que foi somente um comentário pontual de um comentarista da Argentina, isto é informação que vem de lá. Então, embora neste momento não haja nenhuma proposta por Fabrício Bustos, possivelmente, após o final da temporada, chegue então proposta do River Plate para contar com Bustos. Lembrando, é importante a gente lembrar, o River Plate não é de hoje que tem interesse no Bustos. Antes do Internacional contratar o jogador, enquanto ele ainda estava no Independiente da Argentina, o então técnico do River, Marcelo Gadiardo, queria o Bustos, mas o jogador optou por vir para o Internacional. É importante destacar também que, ao contrário do Cudê, que só tem contrato até o final deste ano, o Bustos tem contrato até o final de 2024. Sinceramente, acredito que não vai sair do Inter para ir para o River Plate, mas, caso isso ocorra, tem multa e o Inter vai ganhar dinheiro. Então, hoje nós temos estas duas especulações vindas da Argentina, Eduardo Cudê e também Fabrício Bustos. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo duas coisas. As primeiras delas, o Inter deve renovar, deve fazer esforços para renovar com o Cudê para 2024? E também Everton Ribeiro. Tu concorda comigo que hoje ele seria reserva do Internacional? Ou se viesse, seria titular? Vale o investimento mais pesado do Inter? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!